O barulho leva-nos à quinta do Val do Freixo nas Alcáçovas. A batida arritmada do martelo na chapa denuncia que estamos perante uma das mais antigas artes manuais do país, o Fabrico do Chocalho. O estudo dos chocalhos tem sido de pais para filhos sempre e eu que saí fora desse contexto. José Maia aprendeu este ofício com um tio já lá há uns 54 anos, a fazer chocalhos com muito trabalho e muito sacrifício em nome de uma arte. Lembra-se quando é que fez o seu primeiro chocalho? Lembro, lembro. Eu saí da escola e com 12 anos vim para uma oficina do meu tio. Comecei a aprender os céus, fazer céus. O que é que é o céu? O que é que é? Mostra lá. O céu. O céu, o céu. O céu é que vai ser metido aqui neste orifício, vai por dentro, que é para depois pendurar o badal. Eu fui fazer os céus e fui fazer as asas. Que é isto. É este retângulo que depois... Fais fazer a pega. Para se poder usar. Foi neste banco que durante anos e anos José Maia fez milhares de chocalhos. Num banco centenário que foi do mestre do meu tio. O meu tio, se fosse filho, tinha agora 100 anos. Veja lá quantos anos tem este banco. Este banco e estas ferramentas todas. E que ferramentas é que são estas que têm aí? O que é que precisa para estar aí sentado a fazer um chocalho? Esta é a tesoura para talhar e arredondar. Aqui a bigorna para os enrolarem. O martelo para bater e vir a metem. E temos aqui o alicate para meter os céus e o ponteiro para furar, para fazer estes orifícios. Estes orifícios aí de cima. Bom, e o seu banco é o único daqui que está inclinado? Está assim um bocadinho de gelha. Porquê? É de trabalhar muito. Vai gastando, vai gastando. E o senhor está mais virado para este lado? Bate aí deste lado? Este lado vai indo para baixo. E quantos chocalhos fez ao longo da sua vida? Tem ideia? Não tenho uma ideia. Milhares sei que foram, mas quantos milhares não sei. Depois de 54 anos nesta arte, há marcas que ficam para sempre. As dores, as dores no meu corpo e este barulho nos ouvidos. Tem um zumbido permanente? Permanente, são 24 horas por 24 horas e não tem solução. O que custava mais? Era tudo. Custava mais, às vezes, no inverno, embarrar os chocalhos com o barro gelado e a água, as mãos ficavam presas, às vezes custava mexer as mãos. Isso custava muito. Água gelada, o barro ali, todo dia, o barro na mão, mas gelava a mão, e chegava a um certo ponto que podia mexer a mão na nossa esquina. E a forja também, 1200 graus, em pleno agosto, 5, 6 horas ali à boca da forja, dá para ver aqui as camadelas que há aqui no braço. Empolava. Nos nossos dias, a ar do chocalho continua a ser dura, mas nada que se compare com outros tempos. José Maia formou mais dois mestres. O filho Guilherme Maia e Francisco Cardoso. Eu não sabia o que foi sofrer. O meu filho, o sócio, não sabia o que foi sofrer a fazer chocalho. Mesmo com equipamentos mais modernos, fazer chocalhos continua a ser muito duro. Começa-se a produzir através de uma chapa de ferro, chapa de ferro polido, que é uma boa chapa de ferro, para que fique destemperado e que se possa trabalhar melhor. Tem que levar um peso certo de metal. Se levar metal a mais, fica estragado. Não presta. Se ficar com metal a menos, também não presta. Esta máquina, o que é que faz? Vai cortá-lo. Vai cortar só os pecados do tamanho que a quiser. Depois passamos para a bigorna, onde na bigorna temos um martelo, a turquês e um alicate. E com uma técnica própria vamos elaborando o corte dos chalhos. Depois passa-se a enrolar. Onde está aqui? Tudo à mão. Tudo à mão. E sempre foi assim? Manual. Sempre foi assim. A técnica sempre foi essa? Esta não consegue ser de outra maneira. Sabe quantas marteladas tem que dar para fazer? Não tem. Não dá para contar. Não? Não dá. Estavam milhares de pancadas. Depois de estar de corpo feito, o chocalho é forrado a papel. Este papel é um esquema nosso. É inventado por nós porque isto de antes, as pessoas mais antigas aplicavam o barro diretamente junto à chapa. Nós não o aplicamos porque achamos que o barro, como está molhado, encosta na chapa e agarra-se à chapa. Depois, quando for a limpar ou a polir, custa mais-se a sair. Todos os chocalhos que saem desta casa passam por esse processo? Todos. Isto é... Se eles não passarem por esta fase, não são chocalhos. Então eles têm que levar o barro para depois irem ao lume para aguentarem as altas temperaturas. Só o barro aguenta essas temperaturas elevadas. Tem que ser um barro forte e tem que ser amassado com palha. Porquê? Porque o barro foi um barro simples, fomos pôr um chocalho, pôrmos ao solo, que o racha tudo. Depois, quando vai ao lume para soldar, o metal entorna todo por racha. E então leva a palha triturada. Antes de mandar moinha, chamamos-nos moinha. Agora é palha triturada para ligar o barro todo um ao outro. E aguenta muito mais calor. Os chocalhos são depois forrados ao barro e vão ao forno a mil e duzentos graus. Antigamente era com forja, porque ela está tapada, mas era assim, com folha, para fazer o ar, para aquecer o chocalho. Depois passou a ventrinha elétrica, que está ali atrás. E até que passou ao forno a gás. Mas isso é a penária. Enquanto nós fazíamos dois chocalhos destes cada vez na forja, agora fazemos 24 no forno. Portanto, conseguimos rentabilizar muito melhor a produção dos chocalhos. A fase seguinte é fundamental. Neste momento estamos a tirar os chocalhos do forno para revelar de forma continuada, até que eles possam obter de forma uniforme. Para que possa soldar as costuras, asas e felos. E tem como objetivo, para além disso tudo, dar a sonoridade. Vamos dedicar um bocado de metal coalhado a mais no extremidade local, que não de forma uniforme e já não toca bem. Neste momento vamos levar os chocalhos para molhar na água. É preciso passar a água porquê? Para ajudar na sonoridade. Apesar do processo ser igual para todos os chocalhos, o que é certo é que nem todos os chocalhos têm a mesma sonoridade. E é à martelada que se consegue som mais grave ou mais agudo. Está com um som muito rápido. Já está um bocadinho mais... Já está um pouco mais lento. Ainda tem que ficar mais lento. Escolher um chocado tem muito que se lhe diga. Para além do gado a que se destina, há que ter em conta a estação do ano. Agora na primavera a pastagem está grande. Posso os chocalhos maiores. Porquê? Porque a vaca ou a ovelha não precisa andar tão baixa para não arrojar no chão. Quando a pastagem está pequenina, metes uns carnais pequeninos para não dar arrojo no chão. Tudo tem a sua época. Os dois sócios dos chocalhos Pardalinho não se queixam nem do trabalho, nem do volume de vendas. Sabem que têm em mãos a responsabilidade de dar continuidade a um ofício que pode ter os dias contados. Mas Alcáçovas, considerada a terra do chocalho, chegou a haver mais de uma dezena de famílias que se dedicavam à fabricação do chocalho. Hoje, são os mestres Guilherme e Francisco que dão continuidade à tradição de um povo. Agora já depende deles o seguimento.